Eu vou até me meter um pouco na seara da Sueli, da Ana e da Maria Helena, para comentar. Então, sensacional ter um projeto pedagógico enquanto enredo e costurado com educomunicação. Além do projeto ser articulado mesmo, no caso da EMEI, toda a EMEI é integral. Tem as antigas quatro, as atuais seis ou as possíveis oito horas, toda a EMEI, toda a Educação Infantil Integral. Mas aqui se articulou um projeto pedagógico e ainda me lembrou a Ana Carla Munner, da Secretaria, que ela, na EMEI do Chaves, realizava animação com as crianças de EMEI. Então, é possível, no caso, foi uma costura do projeto, virou uma peça, é sensacional. E a professora Márcia também, que ela apresentou uma contextualização possível também, que é o cruzamento, foi um panorama geral, não falou só do relato dela, mas dos cruzamentos do Mais São Paulo, da 5930, da portaria, com o SPI, que é 8003. Então, dessas possibilidades que devem ser amarradas. Então, voltando aqui ao planeta Terra. Então, teve a falar do professor, da coordenadora pedagógica pela equipe gestora e vem o supervisor. E eu vim parar aqui, qualquer supervisor do GT da São Paulo Educadora podia estar aqui. Estou aqui porque eu estava em férias e, no dia da reunião, eu fui escolhido porque estava em férias. Então, deram um golpe em mim. Por falar em golpe, estamos em uma semana triste que teve um golpe na memória e na história do Brasil, com a queima dos arquivos do museu. Então, a memória também sofreu um golpe, além de mim e além do Brasil. Então, a professora já citou que são os corpos estáveis que fazem as coisas acontecerem. Então, é quem está na escola, é a equipe de apoio ao ATE, ao professor, ao diretor, e a supervisão, na medida do possível, da sua intervenção. A gente está no seminário com a ideia de que práticas engravidadoras se apresentem para vocês. Que vocês, que já estão no São Paulo Integral, bebam dos relatos da manhã e da tarde, e, para quem não está ainda, entre. Acho que esse, para mim, é o objetivo principal do seminário. São dois objetivos, de trocar ideias e chamar para dentro. Todas as escolas, as infantil, vão por uma questão de atendimento e demanda, as MFs, por uma decisão. E cabe em qualquer MF. Não precisa ter espaço a mais, não. São os espaços que já existem, porque a ampliação acontece entre meio de uma e meia, com práticas diferenciadas, com um tempo de aumento e com as práticas diferenciadas ao longo de todo o período da manhã ou da tarde. Educação integral. Defender a educação integral, já falado um pouco nos conceitos, é disputar currículo. Então, são currículos em disputa que estão dentro da secretaria, estão dentro das dreses, estão dentro das escolas, e essa disputa está dentro de cada um de nós, da educação formal, técnica e que não adianta para resolver os problemas do mundo, da educação do mundo, contra um currículo de educação integral, no que foi falado pelo Rafael e por todos nós que defendemos a educação integral. E a supervisão com isso? Eu vou explicar cada um desses itens aqui. Não vou, não. É brincadeira. Eu pus aqui alguns fazeres comuns da supervisão. E cada um desses, ele se desdobre um monte de itens. Ou seja, é um muito trabalho limitado. Eu até agradeço de público aqui, porque esta semana passada aprovou-se finalmente que o concurso de supervisão vai ser chamado, porque todas as dreses estão defasadíssimas do quadro de supervisores, e o secretário anunciou que chamará os concursados para compor o quadro exíguo pela demanda de trabalho que tem nas supervisões. Bem, fazeres do GT de educação integral nas dreses. A supervisão compõe o GT junto com a divisão de CELS, com a divisão pedagógica e com a DIAF também, com a divisão administrativa de finanças. O nosso papel é a participação nos encontros do GT da SME, São Paulo Educadora. Participação também nos fóruns de educação integral, porque é um fórum que não é institucional, mas que nós participamos, incentivamos as escolas a irem como formação. divulgação dessas agendas de formação, seja na SME, como esse seminário, seja os encontros da DRE, de formação, fórum de educação integral, ou atividades que acontecem no SESC, quando, por exemplo, o Tião Rocha, o Zé Pacheco, ou outras falas de educação integral acontecem. para nós, do GT de educação integral, é formação, divulgamos e consideramos até que faz parte das práticas do mês a chamar a todos os educadores da DREJT, ou de todas as dreses, a irem nessas atividades que acontecem pela cidade. E o nosso papel nas regiões é, vou falar um pouco da Jassana Tremember, mas todas, em alguma medida, fazem isso, nós promovemos reuniões mensais ou periódicas, às vezes tem mais do que uma por mês, às vezes menos, quando a gente estimula a ida, por exemplo, em agosto, nós chamamos para o fórum da educação integral e para o curso da Escola do Parlamento à noite, como atividades do nosso GT, porque eram atividades de formação em educação integral. Então, nós nos reunimos mensalmente em alguma escola para apresentar a organização e a prática desta escola como possibilidades e ideias, como é a desse seminário também, para que as pessoas percebam que cada escola tem uma organização própria e ver as possibilidades de aproveitamento dos espaços e das ideias de práticas dos territórios do saber, pensando no São Paulo integral. Então, é papel do GT também, dos GTs, da supervisão, e eu incluo aqui nesse enfoque do GT, de prospectar escolas que particularmente têm perfil, têm um jeitão, têm uma equipe boa de educadores ou equipe gestora, ou uma necessidade social de ser periférico e precisar entrar no integral para que a escola cumpra essa função social. Então, é papel do GT ter essa prospecção também. Nas disputas dos currículos, têm as disputas dos PPPs também. Então, já tendo de suposto que a infantil é integral intrinsecamente, nas EMEFs, a gente tem essa disputa mais escancarada, de um PPP ou de práticas excludentes, com retenção, expulsão, controle de corpos e disciplinas, contra um PPP, um projeto pedagógico mais libertador, que é onde eu me situo, onde acho que quem está na educação integral se situa. E, nesse caso, a avaliação dos resultados, para nós, são outras. Nós questionamos esses indicadores padronizados mais gerais de Brasil, ou mesmo de São Paulo, porque o resultado da educação integral a gente mede com outra régua. Essa régua a gente ainda não chegou a precisar qual é, mas é diferente de um IDEB, por exemplo. Tem coisas imensuráveis ainda, que a gente ainda não chegou a ter como medir, mas nós sabemos que uma escola na periferia, que pratica educação integral, que oferece a criança e adolescente, em outros casos, ela tem um ganho que, como nós acreditamos em avaliação relativa, o ganho é maior do que um indicador numérico de ranking. Bem, ações possíveis nos territórios da ação supervisora. Quando a gente está esperando ansiosamente a publicação da portaria, a gente pensa nas condições objetivas. Então, para que funcione melhor, não que seja impossível funcionar, porque as escolas funcionam, a gente faz acontecer, quem quer faz acontecer de algum jeito, mas é possível brigar por condições melhores. Então, quando se pensa em práticas inovadoras nos territórios do saber, pensando no currículo ampliado do primeiro ao terceiro, no ciclo de alfabetização, são práticas que a gente vai ver à tarde nos relatos, seja pelo professor do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, com arte, cultura, jogos, cidadania, todas as possibilidades entre 40, mas a gente pensa também que, quando você tem o módulo, quando você tem o ATE extra que vem no São Paulo Integral, quando tem o módulo, o professor de módulo extra que vem na Educação Integral, isso favorece que esses territórios possam ter outras possibilidades. Quando, para alguma prática de território do saber, você precisa de uma segunda pessoa, eventualmente, de uma organização daquela semana, daquela prática, esse quadro de infraestrutura é importante. Então, é por isso que a gente briga e reivindica mesmo, estamos aguardando ansiosamente, Rafael, espero que você tenha conseguido ganhar posições dentro da secretaria, até reconhecendo que o Rafael, ele disputa currículo lá dentro, disputa propostas. Ações possíveis nos territórios. Além dessa dimensão da supervisão, poder propor formas de organização dos territórios do saber junto às equipes das escolas, existem coisas para além do SPI. Quando a gente fala... Quando foi apresentada a prática, por exemplo, do aluno monitor, escolas que resistem ou temem um pouco desse professor que vai estar com 30 crianças pequenas, que, às vezes, talvez não sinta segurança no perfil, além desses módulos profissionais, você pode contar com módulos de projeto, como os monitores. Então, para algumas práticas de territórios do saber, por que não você cruzar as 59 e 30, que é o Mais Educação São Paulo, para que esses alunos, em práticas de protagonismo, também participem dos territórios do saber, junto com educadores que vão ser os seus supervisores, coordenadores de ação. Então, são possibilidades que a gente tem que apontar pela supervisão, que também é um campo de disputa, tem a supervisão do não e tem a supervisão do por que não. Eu me coloco na supervisão do por que não. E, assim, a gente vai disputando, dentro das supervisões das várias DREs, as posições do por que não. Supervisão existe para achar as brechas para que as coisas aconteçam e não achar proibições para que as coisas se paralisem. Por fim, mais uma possibilidade de articulação do território. Cinco já? Como é que está? Não? Legal. Então, terminando, praticamente, outras possibilidades de articulação da supervisão do território, e a articulação do território mesmo. São várias... O que o POEI pode fazer, que é buscar articulação em volta da sua escola, a supervisão também deve fazer, que é a participação de várias instâncias, rede de proteção social, fórum de cultura, articulação, por exemplo, do Centro de Cidadania LGBT, é buscar alternativas que enriqueçam o currículo para dentro do seu setor, ou para dentro até de outros setores da DRE. Então, a supervisão tem como ação possível também no São Paulo Integral ou na educação integral mais amplamente, que a gente fala sempre que é mais amplo que isso. A 5930, ela traduz e favorece ações também do São Paulo Integral. A educação integral, então, a gente pensa que é para além do ler e escrever, é ler e escrever o mundo, é ler e escrever, pensar, sentir, fazer, criar, lutar, viver. A educação integral se faz para a vida. Então, é algo que extrapola a dimensão técnica e racional das aprendizagens. Para sintetizar isso, na escolha da frase sobre a educação integral do Banner, a gente lembrou, no Jacanã, do Fernando Pessoa, que fica como um texto de encerramento, que era esta poesia, mas, enquanto vocês leem, porque é uma poesia conhecida e lembram dela, que fala um pouco da educação integral, eu achei uma frase que é mais legal ainda, que é melhor ainda, que, para ser grande, ser inteiro, que já diz muito, para nós, do pensamento da educação integral, eu achei uma outra de outro poeta, que é brasileiro, que é o Ronaldo Bassos, junto com o Beto Guedes, da Amor de Índio, para finalizar, é todo dia de viver para ser o que for e ser tudo. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.